E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui para poder falar da loja de permuta, galera, isso mesmo. Ela voltou e dessa vez voltou para quebrar o nosso bolso, galera, porque só veio item bom. Mas, galera, sério, acompanha esse vídeo que eu vou dar algumas dicas para vocês não passarem aí perrengue na hora de gastar aqui na loja de permuta, até porque não é tudo que a gente vai sair comprando, não. Mesmo tendo ali, acho que uma das melhores lojas de permuta que já teve até hoje, mesmo assim a gente tem que ter um pouco de cuidado para poder não fazer besteira, certo? Eu vou dar algumas dicas para vocês quanto a isso. Então, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar e de se inscrever no canal. Isso me ajuda para caramba, a gente está chegando bem perto dos 20 mil inscritos, então, por favor, galera, se inscreve aí, compartilha para poder chegar a essa meta. Outra coisa também é que temos Instagram, então, está aí embaixo o link do Instagram, o link da StreamCraft, que é onde eu faço live todos os dias. Inclusive, agora que você está me assistindo aqui nesse vídeo, eu vou estar em live. Então, passa lá para poder assistir as minhas lives também, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, galera, a loja de permuta aqui pegou a gente de surpresa, né? Bom, ela veio só avisando ali algumas horinhas antes que ia ter a loja de permuta. Então, basicamente, quem não tinha gema guardada acabou sendo pego de surpresa. E para essas pessoas, eu indico um pouco ali do repleto de riqueza, velho. Você vê aqui, ó, que tem... Aqui, esse é o repleto de riqueza, esse mesmo, né? Esse daqui, galera, te dá 12k de gema, então, já te ajuda bastante a pegar um dos itens ali mais básicos, certo? Que a crina não vai conseguir pegar, quer dizer, vai pegar um, ó, verde. Não sei se vale muito a pena, ó. Eu preferia pegar, com certeza, se tivesse pouquíssima gema, pegar os outros itens que são mais baratinhos. Então, assim, o repleto de riqueza é um item que eu recomendo, o pacote que eu recomendo, que é bem interessante para você subir ali um pouco de gema e participar dessa loja de permuta, ok? Bom, galera, o mais importante que a gente pode ver aqui, né, são os itens mesmo de upar, tá ligado? Que é o Acementerro, que vem azul, o Ralo, que vem azul também, e a crina, que vem verde, certo? Se viesse a crina azul, galera, ia dar bom demais. Mas, como não veio, beleza. Sabemos que tem 5 dias, certo? Aqui tem 4 dias e algumas horas, ou seja, 5 dias para a gente fazer as trocas. Então, o que é que acontece? Todo dia tem um restoque, às 2 horas da manhã. E, no total, galera, vamos lá. Eu fiz o continho aqui para vocês. Então, assim, de crina vai dar 10 crinas, né, porque são 5 dias, no limite de 2 por dia, são 10 crinas. Você vai conseguir, então, gastar 120k de gema. É muita gema, galera, sério, é muita gema. Mas, compensa, porque a crina, aquele pacotezinho de 74 reais, né, que vem só 10 crinas brancas, tá, mas você pode ter a chance de ganhar um lendário. Beleza, abre lá para tu ver bem, galera, é um saco aquilo ali, o drop é ridículo. Mas, vem assim, vem garantindo 10 brancas e é nisso aí que a gente vai pegar para poder fazer conta, certo? Então, 74 reais só vem 10 brancas. Aqui, 120k de gema vem 10 no verde, certo? Então, o que é que acontece? Você gasta esse 120k de gema e, provavelmente, você compra em gema de alguém, tá ligado? E poder repor essa gema que você gastou aqui. Vai te custar menos, porque, basicamente, a gema custa aí em torno de, sei lá, Depende do seu poder, mas vai de 70 e tantos até 80, 90, 100 reais. Vai depender do seu poder, obviamente. Para quem vende gema aí, tá ligado? É só procurar e tal, tá ligado? Vou deixar o link na descrição de alguém que vende gema, confiável para vocês. E aí, você passa aí e pergunta a ela quanto é que está a gema do seu poder. Basicamente isso, e você vai e faz a conta para ver se vale a pena trocar aqui na loja da Krina, né? Loja permuta aqui dentro. Bom, mas os outros itens é certeiro que é bom para cacete, certo? Porque aqui vem 3 por dia e a gente gasta 7,5k de gema por dia durante 5 dias, que dá um total de 37.500 e, somado a esses dois aqui, dá 75.000 gemas. Porém, ele vem, basicamente, quase, 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 no final dos 5 dias ali, ele vem quase um lendário, né? São 15 semente-erros no azul, ou seja, seria apenas... 16 seria uma lendária. Então, assim, só faltaria um azul mesmo para fazer uma semente-error no lendário. A mesma coisa para o ralo, certo? E, bom, eu vou mostrar para vocês como é que está o meu set, porque isso aqui vai ser muito importante para levar em consideração, beleza? Então, temos aqui... Então, galera, por exemplo, a bota, né? A minha bota, galera, eu teria que comprar mais um pack de 74 reais para poder deixar ela no épico. Faltava apenas um pack de 74 reais. Só que, o que acontece? Com a loja de permuta, não vou precisar mais gastar. Por quê? Vou comprar esses dois, vou conseguir colocar mais uma clina no azul e mais uma clina no épico, né? Porque é 2 em 2 ali, já vai. Então, bora comprar lá rapidão, porque vale muito a pena, velho. Muito a pena mesmo. Então, quanto a esse item, com certeza a gente vai comprar. E, com certeza, se você estiver perto de upar, ou a sua perna ali do campeão estiver, sei lá, branca e tiver o campo verde, cara, vale muito a pena. Porque é 24k de gema, você vai subir bastante bônus ali com essa brincadeira. Certo, beleza. É gema pra cacete e deveria avisar antes, né? Mas, beleza, beleza. Até pra gente poder juntar os recursos pra isso. Então, galera, olha a perninha do campeão como vai. Certo? Então, temos aqui 3 dias, mas não vamos esperar. Não vamos esperar de jeito nenhum. Então, 3 dias já vai aqui. Aqui também. Vai lá lá, aqui e aqui. Pronto, fechou. Temos agora duas botas do campeão no roxo, né? Não era pra ter feito de cavalaria, mas como já fiz bem antigamente, não tem jeito. Agora o meu sério de infantaria ficou assim. Galera, agora ficou bonito. Agora ficou bonito. Então, assim, beleza, show de bola. Fechamos ali a perninha. E, provavelmente, sim, eu compro o resto das crinas que aparecerem, porque eu preciso também fazer um peitoral, pelo menos azul ali, pra segurar comida nessa conta, beleza? Mas depois eu explico isso pra vocês. E aqui, vou partir pra outra parte mais fácil, que é a parte mesmo do espinho roo. E eu, com o que eu vou pegar aqui, vou conseguir colocar o outro acessório no mítico, né? Então, dá pra upar, sim, o outro acessório pro mítico, galera. Aqui, ó. Vem aqui, blau, xablau. Fica aqui, ó. E já tinha... Eu já tinha dois, né? Cumpri três agora. E já vou colocar... Ó, mais um aqui. Já tenho seis. Galera, com certeza vou conseguir colocar ele no mítico, porque eu tenho os ambares e tenho também aqui, ó. Vou ter, no caso, uma sementeiro lendária pra poder upar. Então, já vai subir o bônus em dois sets, só com a loja de permuta, né? Só com a loja de permuta já sobe de dois sets. E o ralo brilhante, né? A mesma coisa, comprando aqui. Por quê? Mesmo estando bem longe de upar, ele ainda é possível, né? E lendário. Porque eu já tô com oito barra dez. E provavelmente a gente feche essa loja de permuta com o nove barra dez ali. Então, é. Vai dar pra fazer alguma coisinha aí nessa brincadeira, né? Outra coisa também, né? Quanto aos familiares, galera. E o elixir ali embaixo, né? Bom, o elixir apareceu várias e várias vezes, certo? Então, dessa vez eu vou deixar passar o quê? Não é porque é ruim, não. É muito bom, galera. Você compra aqui, ó. Você compra cinco X de dois. Então, ou seja, você gasta três K e meio de gema. Você pega dez K de XP. Se você pega ali as quatro todas as vezes, caralho, vai ser muita gema, mas vai ser muito XP mesmo. Vai ser muito, mas muito XP. E você vai conseguir colocar até os familiares mais difíceis ali pro ancião. Mas, eu não tenho gema suficiente. Eu já fiz a conta em média ali. A gente vai gastar em torno de duzentos e alguma coisinha de gema até o final da loja de permuta. Então, não tem como sair aqui gastando que nem louco. Isso, infelizmente, eu vou ter que deixar passar. Mas, se você tem gema sobrando, pode gastar nesse daqui, certo? E aqui no familiar, que a galera vai se atrapalhar um pouco, eu acho. Por quê? Talvez você vai olhar assim, ah, o familiar, vou comprar os dois e tal. Vai acabar não fazendo nenhum. E é bem complicado isso. Como eu já tenho ali, tem um bom apetite, certo? Os dois. Tem um bom apetite e tem o coelhão. O coelhão, galera, você vai olhar... Vamos olhar por bônus. Simplesmente por bônus mesmo. O que é que a gente consegue fazer. Então, assim, no coelhão, eu ganho HP, ou defesa de atirador, HP de atirador no adulto, certo? E ainda iria faltar mais três packs, porque nessa loja de permuta, a gente só consegue comprar 20, né? Então, com 20 ali, ficaria 22. Faltaria ainda três medalhas do coelhão pra evoluir, né? Beleza. E a habilidade dele, mais assim, esperada de todas, a habilidade que o pessoal olha muito, é a recuperação do seu líder, né? Essa última habilidade aqui, que é no modo ancião. Ou seja, você vai ter que gastar ainda muito mais dinheiro mesmo pra poder comprar a medalha dele e evoluir. Então, eu descartei completamente o coelhão. Na parte de técnica, ele dá dano sobre ataque de infantaria. Então, beleza. É bom. É bom. Mas eu não vou upar, então esquece. A parte do bom apetite é o que me chamou mais atenção. Por quê? Ele no modo normal, criancinha aqui, filhote, ele vai dar 4% de ataque de infantaria, como tá dando aqui no meu, que tá upado pro level 20. Mas, quando chegar no level adulto, ainda vai subir mais um pouco. Se não me engano, chega a 8% quando tá no level 50. Eu acho, não tenho certeza. Deixa nos comentários, galera. Outra coisa também muito importante do level adulto que desbloqueia é o ataque de exército em coalizão. E isso é muito interessante. Ah, mas é só 3%, galera. 3% daqui, 2% dali, 5% dali, você faz porcentagem pra caralho. Então, assim, porcentagem pra caralho, então vai comprar. Compra, certo? Então, aqui, esses dois, eu só tô fazendo realmente porque eu já tenho 5 medalhas do Bon Appetite. E, com isso, comprando a loja de permuta, eu vou conseguir deixar ele no adulto, né? Fora isso, a habilidade dele dá ataque de infantaria, 60% lá no início da batalha, quando 4% das topas caem, chega a 600% no modo máximo, blá, 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 blá. Coisa cara pra cacete, porque esses aqui são 1.600 orbs, então... Sabe o que é 1.600 orbs em valor, galera? É caro pra cacete. Não, esquece. Então, aqui, sim, pra mim, vale a pena comprar o familiar, no meu caso, certo? Agora, se vocês estão apertados de gema e não tem ali a pretensão de upar o familiar, ou se tem, pode deixar isso pro futuro, eu recomendo você deixar pro futuro. E não sair comprando que nem louco tudo que tem aqui. Eu comprei só o essencial. Beleza, a loja tá boa pra cacete e, basicamente, o essencial é tudo. Mas, por exemplo, minha conta secundária, a Noel Soneca, não tinha gema suficiente pra eu comprar a Krina. Mesmo se eu comprasse a Krina, eu poderia até subir pro verde ali no final de tudo. Porém, eu não teria como, galera. É muita gema, não tem um como mesmo. Então, assim, eu dei preferência a comprar o Semeterro e o Ralo Brilhante. Porque esses dois itens eu vou conseguir evoluir, vou aumentar meu bondo de empantaria e de atirador. E vai ficar massa. Então, eu preferi o passinho só o Semeterro mesmo. Na parte de trap, na continha trap, no caso, eu só comprei o Ralo Brilhante. Por quê? O Ralo Brilhante é bom pra eu fazer a taça. Eu vou conseguir fazer a taça azul na continha trap. E ela é melhor do que o acessório que eu tô usando. Agora, na parte de Semeterro, eu não tenho nenhum item pra usar, pra substituir ali por um de Spoonroll. Então, eu não vou comprar o Semeterro por causa disso. A mesma coisa com os familiares, porque eu não tenho por que comprar familiares aqui. E a mesma coisa ali na parte de... E de gema, eu também não consigo comprar elixir o suficiente. Seria interessante essa continha trap também, pra eu subir os familiares. Mas o que tá faltando nos familiares é mais a parte de medalha mesmo deles, do que propriamente o XP. O XP tem alguns lá guardados já, então, por enquanto eu não vou comprar, certo? Mas seria muito interessante aqui na minha continha, até na principal, comprar o elixir. Inclusive, acho que eu vou, acho que eu vou, galera. Eu não deveria, certo? Eu não deveria. Mas eu vou comprar aqui mais duas, vai. Porque eu vou ficar com 17 ali. Aí você vai falar, big, espera o FG pra poder subir. Cara, missão de FG com o XP é baixa, então não, não. É mais pra conta secundária. Pra conta principal eu não curto, certo? Então vamos colocar aqui, ó, o XP é um maroto da massa. E já subiu ali pra 60. Ô louco. Se eu comprasse o resto, daria pra deixar lá em 60 logo o devorador e esquecer dele de vez. Mas não. Por enquanto eu vou me contendo e ficar quieto, senão eu vou gastar minha gema toda e não vou ter poder de comprar a crina e os outros itens. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu. E fui!